O mundo nestes últimos anos tornou-se cada vez mais consciente da explosão populacional. Pensamos nisso em termos de seres humanos, de quantos serão capazes de sobreviver na Terra? Terão ar puro suficiente para respirar, ou pelo menos algum ar? Haverá bastante lugar para viver, comida suficiente para alimentar um sempre crescente número de bocas? A natureza, pelo menos até agora, manteve um cuidadoso equilíbrio planejado, mas muitas vezes as condições mudam este padrão e investem contra o equilíbrio existente. Este desequilíbrio também tem lugar no mundo animal. Este filme que nossos pesquisadores produziram foi filmado na Austrália em 1954, onde uma praga de coelhos foi e ainda é uma ameaça. Coelhos tão numerosos que ameaçam a existência do homem devorando suas colheitas, matando animais e destruindo propriedades. Terá o homem o direito de se defender contra este inimigo que ameaça sua vida e propriedade? Se assim for, como? Com veneno? Com armadilhas? E fazendo isso, o que ele faz ao resto da vida animal e aos insetos necessários à sua existência? Coelhos, que parecem tão gentis como mascotes, podem tornar-se uma ameaça. Originariamente, eles foram embarcados para a Austrália esperando-se que fossem uma valiosa contribuição alimentícia. Em vez disso, eles provaram ser um desastre. A eliminação de coelhos foi chamada de bárbara e cruel, mas algum meio deve ser encontrado para deter sua invasão. A Austrália não é o único lugar que ficou superpovoado de coelhos. Em todo o oeste americano, houve explosões semelhantes e as mesmas linhas de batalha tiveram que ser traçadas. A ciência está fazendo o todo possível para ajudar a controlar esta explosão de população. Mas quando este esforço falha, o equilíbrio da natureza fica fora de controle. No momento, uma nova praga de coelhos aconteceu no sudoeste. Como é mostrado nesse filme a cores, acabado de chegar de nossa equipe de notícias no Arizona. É difícil conceber que um coelho inocente e peludo, cientificamente chamado Lepus, possa ser tão destrutivo. E conforme se multiplicam, assim também sua procura por alimento cresce. Poderá esta explosão de população ser contida? A Noite dos Coelhos A Noite dos Coelhos A Noite dos Coelhos A Noite dos Coelhos Distribuição, United Artists, versão brasileira, Telecine. A CIDADE NO BRASIL